Oi, gente! Hoje eu finalmente estou aqui para conversar com vocês sobre a franquia Terrifier. Terrifier é uma franquia de terror composta por produções independentes e foi criada pelo Damien Leone. Aqui a gente vai ver a história do Art the Clown, que é um palhaço assassino, né, gente? Que ele é criado nos mesmos moldes ali em que a gente viu, né, no passado, sendo criado o Jason, o Freddy Krueger, né, o Chuck, o Michael Myers e diversos outros assassinos super icônicos, né? Essa franquia Terrifier, eu lembro de já ter visto muita coisa sobre ela há muitos anos, né, quando o primeiro filme foi lançado, eu já via fotos desse palhaço, né? Era uma coisa que era já comentada no meio do terror, mas eu particularmente não tinha parado para assistir esses filmes, até que chegou outubro desse ano de 2022, quando foi lançado o segundo filme, né, Terrifier 2. E aí, gente, foi um filme que acabou causando completamente, assim, na internet, na mídia, porque era um filme que era tão violento, né, que estava saindo manchetes em jornais e sites e tudo mais, falando, né, que tinha gente passando mal no cinema, vomitando no cinema, né, chamando ambulância para socorrer a pessoa no cinema, de tão horrível e aterrorizador que era esse filme. Então, eu, obviamente, fiquei com a curiosidade muito grande, né, eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre essa franquia e falei, não tá na hora, né, de eu assistir. Então, em outubro desse ano, eu acabei fazendo uma maratona, né, eu assisti o primeiro filme dessa franquia, né, que é o All Hallows Eve, que é um filme que é uma antologia, né, que a gente tem várias histórias curtinhas e é ali que a gente tem o nosso primeiro acesso ao palhaço, né, Art of the Clown. Então, esse filme estava disponível aqui na Amazon, né, no Canadá, então eu assisti, depois eu acabei tendo que procurar, né, o primeiro filme, de fato, Terrifier, né, o filme solo, assim, do personagem que a gente tem, sem ser uma antologia, né, com várias historinhas e é um filme, né, que é bem interessante. E depois eu fui para o cinema assistir Terrifier 2, né, gente, foi uma coisa, assim, muito maravilhosa toda a experiência de ver essa franquia e desde então eu já queria vir aqui no canal para conversar sobre Terrifier com vocês, né, mas aí eu vi que o segundo filme, ele não tinha sido lançado oficialmente no Brasil ainda, né, eu sei que acabou, assim, ilegalmente, as pessoas conseguiram ver o filme pela internet, enfim, mas eu não queria que vocês vissem o filme dessa forma, eu queria realmente apoiar o filme legalmente, né, então por isso que eu decidi esperar para só lançar o meu vídeo quando o filme fosse lançado, né, aí no Brasil. Só que acontece que o filme foi lançado logo no mês de dezembro, né, gente, e o mês de dezembro foi meio complicado para mim, porque foi o mês que teve o lançamento de Avatar 2, né, O Caminho da Água, e Avatar é um dos maiores temas aqui do canal, né, que eu mais faço vídeo, mais faço conteúdo, então acabei focando bastante em fazer conteúdo sobre Avatar, em falar sobre Avatar, inclusive ir para o cinema ver Avatar várias vezes, né, então acabei não parando mais cedo, né, para fazer os vídeos sobre Terrifier, né, originalmente eu tinha planejado fazer um vídeo para cada um dos filmes, mas infelizmente acabou não rolando, né, então por isso que agora eu estou fazendo esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre a franquia como um todo. Mas então, né, gente, para começar, vamos comentar o primeiro filme dessa franquia, que é a antologia, né, All Hallows Eve. Esse filme, ele foi lançado em 2013, né, mas existem alguns conteúdos presentes no filme que já haviam sido lançados anteriormente, né, acontece que o criador dessa franquia, né, o Damien Leone, ele havia feito primeiro um curta-metragem, né, chamado The Ninth Circle, que foi lançado em 2008, né, e naquele curta a gente tinha a primeira aparição de Art the Clown, né, que é um curta, assim, com a história, que tem uma vibe meio, sei lá, o bebê de Rosemary, sabe, uma coisa assim de culto satânico, né, de gravidez, de uma mulher sequestrada ali, que é uma coisa que é bem legal, tem uns visuais, assim, bem creepy. Ele havia lançado, né, esse curta em 2008 e depois ele lançou um outro curta chamado, de fato, né, Terrifier, que foi lançado em 2011 e também trazia, né, o Art the Clown. Sendo que, enquanto no curta, né, The Ninth Circle, o Art the Clown, ele só aparecia um pouquinho, né, o palhaço, ele só tinha uma pequena participação. Já no filme, né, no curta-metragem Terrifier, ele era, de fato, o vilão principal daquela história, né, que ele estava perseguindo uma moça. E aí, aquele curta, né, Terrifier, acabou fazendo muito sucesso. E o Damien Leone, ele queria, né, aumentar, assim, o sucesso do seu curta, fazer com que mais pessoas conhecessem, né, ele também queria lançar esse curta dele em diferentes formatos, né, ele queria poder lançar em home video, né, lançar em DVD e tudo mais. E, por causa disso, ele acabou decidindo expandir aquela história, né, e fazer uma antologia. Então, ele já tinha dois curtas já prontos, que ele havia feito no passado. E aí, no caso, ele foi só criando mais coisas, né, pra juntar tudo como um filme só. Então, né, basicamente, nesse filme, a gente vai ter aqui uma história, né, de que numa noite de Halloween, tem uma babá, né, que tá com duas crianças. E aí, no saquinho das crianças e na sacola, que eles estavam lá pegando doces, alguma pessoa estranha, né, misteriosa, acaba colocando lá uma fita VHS, que ninguém sabe o que é. E aí, os meninos, né, ficam tudo doidos pra saber o que é que tem na fita, querem ver a fita VHS, né, a babá fica com medo, assim, de mostrar, porque ela não sabe o que tem ali. Ela fala, né, poderia ser um pervertido, uma pessoa louca ali que botou uma fita, né, pras crianças. Ela não queria que as crianças vissem o conteúdo da fita, mas as crianças vão insistindo, né, ela acaba colocando pra ver o que tem ali. E, no caso, né, o que tem dentro dessa fita são três histórias curtinhas, né. A primeira história é exatamente aquele primeiro curta, né, que o Damon Leone tinha feito, né, The Ninth Circle. A última história é o curta, né, Terrifier, e tem uma história no meio ali, que é uma trama diferente, né. Então, basicamente, como eu falei pra vocês, o The Ninth Circle, ele vai ter uma vibe, assim, de culto satânico, né, de uma maldição ali, de fazer uma mulher engravidar. E o Art the Clown, ele vai aparecer só um pouquinho, né, o palhaço Art não aparece muito nesse curta ali, mas, basicamente, a gente já vê as sementes sendo plantadas para esse personagem. O segundo curta, né, pelo que eu percebi na internet, gente, ele não possui um título próprio, né, já que ele foi lançado já dentro do filme All Halls Eve, né, ele não teve um lançamento separado. Então, ele não tem um título próprio, mas é uma história, assim, bizarríssima, que vai envolver uma coisa ali, Eligena. E tem ali uma referênciazinha ao palhaço, né, o Art, mas, no geral, é uma história que ela parece meio deslocada aqui dentro da história. E depois, no final, vem, de fato, né, o Terrifier, o curta-metragem, que a gente vai ver, né, o palhaço Art perseguindo uma mulher, né, até matar ela, e, enfim, e é um curta, assim, gente, que é bem interessante, porque ele é bastante violento, bastante gráfico, né, e o Damien Leone, ele sabe muito bem lidar com efeitos práticos, né, para mostrar a violência sem precisar de CGI, né. Eu acho que foi exatamente isso que fez com que All Halls Eve conseguisse chamar tanta atenção, né, gente. O filme, ele realmente é bastante violento, muito sangrento, e o Damien Leone, ele tem muita criatividade na hora de fazer as cenas de violência. No geral, gente, essas histórias que a gente vai ter, esses curtas, ele não tem, assim, histórias muito complexas ou muito bem escritas, né, digamos assim. E é uma coisa, assim, realmente bem básica, até porque, lembrando, né, gente, que são em produções independentes, então ele não tinha muito dinheiro, né, ele só tinha, basicamente, a criatividade e a vontade de criar esse personagem, né, de colocar esse personagem lá para fora, né, para as pessoas verem, as pessoas conhecerem o Art, né, o palhaço. Então, basicamente, é uma experiência, assim, de você entrar na mente de um artista criativo e tentar ver ali o potencial que ele tem. Potencial esse que não é 100% realizado aqui nesse filme All Halls Eve, né, é um filme, assim, gente, que não é perfeito, não é um filme que eu diria que é nota 10, mas, ainda assim, eu achei bem interessante, né, eu consegui sentir a criatividade do Damien Leone, e eu gostei bastante, né, desses três curtas, especialmente o terceiro curta, né, o segundo no meio, que é o curta que tem coisa ali alienígena. Eu confesso que eu não curti tanto, assim, eu achei ele meio genérico, meio aleatório, mas, no geral, né, é bem feito. E, voltando para a questão da Babá, né, gente, a gente tem a Babá e as crianças que estão vendo essas fitas, mas acontece, né, que quando o filme está chegando no final, essa história da Babá com as crianças meio que cria uma conclusão geral que conecta todas as histórias que foram assistidas na fita VHS, né, então o palhaço, o Art, ele meio que sai da televisão para atacar essa Babá e as crianças, né, eu achei isso muito legal, tem um vibe, assim, meio chamado, sabe que a gente vê a Samara também saindo da televisão? Não é exatamente uma cena igual do Art de Clown saindo, assim, da televisão, mas a ideia por trás é mais ou menos a mesma, né, de você ter aquela fita ali que é uma coisa sinistra e depois a criatura que tem na fita acabar saindo, né, da televisão e indo atacar você. E é muito maravilhoso, né, gente? E esse filme, ele também acaba surpreendendo muito, porque, como eu falei, ele é bastante violento, né, ele usa efeitos práticos de um jeito, assim, muito criativo, tem muito sangue nesse filme. E aí, quando a gente chega no final, né, que tem a parte da conclusão com a Babá e as crianças, a gente vê as crianças, né, passando por uma situação muito violenta, eu acabei me surpreendendo bastante, porque é incomum a gente ver em filmes crianças sofrendo desse jeito, né, normalmente a gente vê crianças sendo creepy, sendo meio bizarra, né, tipo atividade paranormal, que a gente tem as personagens crianças, né, a Kate, a Chrissy, criancinha, mas elas só são bizarras, né, elas ficam acordadas, assim, à noite, andando em corredor escuro, né, mas a gente não vê crianças sofrendo tanto do jeito que acontece aqui, né, a gente vê que acontece uma coisa horrível com as crianças, né, o que o Arthur Clown faz com elas, e é exatamente o momento, assim, que o filme acaba deixando a gente, assim, eufórico de horror com aquilo que a gente acabou de ver. E é um filme, assim, gente, como eu falei, ele não é perfeito, ele tem os seus defeitos ali, você percebe que o orçamento é muito baixo, né, e os curtas também, como eles foram feitos em diferentes épocas, dá pra vocês sentir que algumas histórias são mais antigas e mais cobrinhas do que outras, né, então não é uma coisa, assim, 100% perfeitinha, coesa, mas ainda é uma experiência muito interessante, né, se você gosta de cinema independente, se você gosta de ver o que as pessoas têm vontade de fazer, assim, com pouco dinheiro, mas que elas têm muita criatividade, eu recomendo muito que vocês assistam, né, All Hallows Eve, é um filme que é muito legal, né, pra mim valeu super a pena. Depois, né, gente, em 2016 foi lançado o primeiro filme Terrifier, né, que é o filme, assim, principal do personagem Arthur the Clown, né, que ele meio que é uma extensão daquilo que a gente viu no curta Terrifier, né, que é a terceira história que aparece lá em All Hallows Eve. E esse filme, gente, ele, pra mim, foi uma experiência, assim, muito legal de assistir e que eu não esperava que eu ia gostar tanto quanto eu gostei, né, o All Hallows Eve foi um filme, assim, que eu reparei que ele tinha muita criatividade, né, o Damon Leone, que ele tinha muitas ideias interessantes, mas que nem sempre ele conseguia executar essas ideias da melhor forma possível, até porque ele tinha aquele limite de dinheiro. E esse Terrifier também é um filme independente, também é um filme que não teve tanto dinheiro assim, mas eu acho que ele já tinha mais prática, né, como diretor, e ele acaba conseguindo executar as coisas bem melhor, né, gente. O filme Terrifier é um filme, assim, que eu particularmente, eu devo dizer pra vocês, que me lembrou muito a sensação de assistir, né, Halloween do John Carpenter, né, de 1978, e também o primeiro filme do Massacre da Serra Elétrica, né, dirigido pelo Tom Hooper. Eu achei que tinha essa vibe meio parecida. Eu sei que pra algumas pessoas pode parecer meio exagero, assim, que a gente vê Massacre da Serra Elétrica, né, Halloween, que são clássicos, né, super renomados, e que a gente super reconhece, assim, que marcou muitas gerações. Mas eu acho, de fato, gente, que tem uma essência meio parecida aqui nesse filme de Terrifier, sabe? Eu achei que foi um início muito incrível pra esse personagem Arthur The Clown. Por mais que ele já tivesse aparecido em All Hallows Eve, como era uma ontologia, né, a vibe era um pouco diferente. Aqui, de fato, você sente que esse é o primeiro filme de uma franquia, né, e eu acabo comparando, de fato, com o primeiro filme de diversas franquias slasher que a gente tem super reconhecidas e super famosas, super populares. E eu acho que esse filme, ele tem uma vibe meio parecida, sabe? Inclusive na forma como a história é simplesmente focada, de fato, no sentimento de terror, de desespero, de você não se sentir bem, né, e não é necessariamente uma história que vai ser super complexa. Obviamente, existem histórias de terror maravilhosas que são super complexas, né, tipo o Exorcista, o Bebê de Rosemary, né, que tem uma trama que é mais trabalhada. Mas filmes slasher, especificamente, né, normalmente eles são muito mais focados na sensação do horror e da violência do que realmente ter uma história que é mais complicada, né. O próprio filme Halloween é um filme que é simples, né, que a gente vai ver o Michael Myers, né, perseguindo as meninas lá, que são babás, não sei o que, ele fica perseguindo elas o dia todo e de noite ele mata ela. Sabe, não é uma história que é complexa. Mas o filme, né, o John Carpenter, ele consegue fazer a gente sentir tudo que os fascinantes estão sentindo, sabe? É um filme que a gente fica com aquele suspense, com aquele arrepio, assim, né, passando por todo o corpo, aquela agonia, você sabendo que alguma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento, né, então dá aquele sentimento, assim, de ansiedade, né, que o John Carpenter faz isso muito bem. Já no caso do Massacre da Serra Elétrica, né, é um filme que ele vem mais, assim, pela surpresa, né, que você vai vendo os personagens indo ali, né, viajando, e do nada vai acontecendo coisas loucas, vai ficando cada vez mais louco o filme, né, tipo quando eles encontram o cara lá na rua, que pede pra entrar dentro da combizinha deles, né, da van deles, aí o cara começa a cortar a mão, você fica, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo, né, e aí depois você vê que eles tão sendo ali perseguidos, aquele cara marcou o carro que eles tão lá, né, eu não sei que carro, acho que é uma van que eles tão, né, e aí o cara marcou ali com sanguezinho, e aí eles ficam meio perdidos ali no meio do mato, né, numa casa antiga, que era da família da protagonista, se não me engano, né, eles vão ali andando pelos ao redor e acabam encontrando a casa, né, onde tá o Letterface, o Letterface vai lá e mata eles, aí você vai vendo que aquele pessoal é canibal, né, que começa a matar todo mundo, e aí o Letterface aparece com a Serra Elétrica, não sei o quê, aí eles vão e sequestram, né, a Célia, a Célia fica presa lá na casa, tem aquela cena do jantar, né, então é uma coisa simples e do nada vai ficando horrível, 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 eu amo, inclusive, o final do Massacre da Serra Elétrica, né, já falei sobre o Massacre da Serra Elétrica aqui, né, gente, no canal, tem vários vídeos sobre essa franquia, e eu amo o final daquele filme, né, como é o caos, é a loucura, assim, você fica, meu Deus, é uma coisa muito desesperadora a sensação, e eu acho que Terrifier, ele tem essa mesma vibe, assim, de ser um clássico slasher, que é focado no sentimento do horror, da ansiedade e da agonia, né, mesmo que a história seja simples, né, e talvez até mesmo um pouco clichê, porque a gente basicamente vai ver, né, o palhaço, o Art, né, ele perseguindo algumas meninas aqui, né, no Halloween, que eles acabam, né, interagindo ali, quando eles estão na lanchonete, né, o Art The Clown interage assim com elas, e ele depois começa a ir atrás delas, começa a querer matar elas, né, e obviamente ele é super violento, super agressivo, super horrível o que ele faz, ele é um vilão, assim, super exagerado na forma como ele age, né, e eu acho isso muito legal, achei que a trilha sonora aqui nesse filme foi super interessante, né, lá no All House Eve, a trilha sonora é uma coisa, assim, tipo, básica, ok, mas aqui eu senti um pouco mais, assim, de identidade, né, eu senti também inspiração, especialmente, na trilha sonora que o John Carpenter faz lá pro primeiro filme de Halloween, né, obviamente não chega no mesmo nível de qualidade, a gente sabe que o John Carpenter tem uma coisa, assim, maravilhosa, a música dele é incrível, né, então não compara, assim, no sentido de que o filme de Terrifier tem a mesma qualidade, ou tá no mesmo nível, mas eu sinto que é feito, assim, nos mesmos moldes, né, o Damon Leone, ele mostra que ele realmente ama o gênero do terror, e especialmente o subgênero slasher, né, então ele tenta fazer um slasher clássico, sabe, do jeito que era lá na década de 80, né, é um filme que você, inclusive, consegue imaginar esse filme existindo na década de 80, né, especialmente pelo uso, né, de efeitos práticos na hora de fazer as cenas de violência, então é um filme, assim, se você gosta de terror, ele dá uma sensação de nostalgia muito grande, sabe, faz a gente se sentir como se a gente estivesse vendo aqueles filmes do passado, né, que acabaram se tornando clássicos, e eu acho tudo isso, assim, muito legal, gente, é um filme que é maravilhoso, e vocês sabem que eu adoro gore, adoro sangue, adoro coisa, assim, bem violenta, esse filme é super violento, né, gente, é bem pesado as cenas que a gente tem aqui, né, e, assim, não só de sangue, porradaria, tiro, mas até cocô tem no filme, sabe, é uma coisa bem nojenta, bem exagerada, assim, tudo que você não quer ver tem nesse filme, e eu acho legal, porque é um filme que ele consegue realmente incomodar, fazer você se sentir desconfortável, né, e eu achei verdadeiramente, assim, muito incrível, muito legal, é um filme que eu recomendaria para todo fã de terror, acho que todo mundo deveria ter na sua bagagem, né, como cinefe, né, como fã de terror, deveria assistir Terrifier, mesmo que talvez você acabe não curtindo tanto assim, né, eu sei que nem todo mundo vai amar esse filme, mas eu acho que é legal você assistir, sabe, é uma experiência que é válida, e se eu não me engano, esse filme, ele tá disponível atualmente aí no Brasil, na Amazon Prime Video, né, então se vocês não viram ainda esse primeiro filme do Terrifier, tentem assistir, gente, é realmente, assim, muito legal, mas também lembrem-se, né, que é uma produção independente, que não tem muito dinheiro, né, enfim, então não fiquem cobrando perfeição técnica, né, de certos aspectos do filme, né, e lembrem também que diversos clássicos e slashes também começaram sendo produções, assim, independentes com pouco dinheiro, né, os próprios exemplos que eu falei aqui, né, de Halloween, que o John Carmichael não tinha muito dinheiro para fazer, e o Massacre da Serra Elétrica, meu Deus, sabe, o pessoal estava sendo pago ali um suquinho e um pastel para fazer o filme, porque esse era o nível, né, da produção, foi uma coisa bem complicada, e Terrifier é um clássico slash até nesse sentido, sabe, até a produção é essa coisa, assim, mais precária, mais pobrezinha, né, mais difícil de ser feita, e você acaba vendo esse resultado no filme, né, você realmente se sente como se você estivesse vendo um clássico de décadas atrás. E depois, né, gente, que o primeiro Terrifier foi ganhando uma grande base de fãs na internet, né, várias pessoas apoiando o filme, curtindo bastante essa vibe, né, mais retrô, mais antiga que o filme trazia, né, que era realmente a essência dos clássicos, né, do subgênero slash. Então, o Demi Leone, ele começou a conseguir arrecadar mais dinheiro, né, porque esses filmes, eles são feitos com o crown funding, né, que é aquela coisa das pessoas irem dando dinheirinho ali, não sei o que, ele vai juntando para conseguir fazer o orçamento do filme e gravar o filme de fato, né, então ele ficou fazendo isso para gravar uma continuação, né, Terrifier 2, e passou muitos anos para esse filme ser produzido, né, gente, tanto é que ele só foi lançado agora em 2022, né, e ainda no meio teve a pandemia que também atrapalhou ali, gravação, pós-produção do filme, enfim, então foram várias coisas que fizeram o filme atrasar, mas, gente, quando esse filme lançou, o Demi Leone, ele entregou tudo. Para mim, Terrifier 2, é um dos melhores filmes de terror, assim, que eu já assisti, e é um dos melhores filmes que eu vi esse ano, em 2022, foi um dos melhores filmes, assim, que eu já vi no cinema, a experiência foi incrível, gente. Eu acho, assim, que Terrifier 2 me fez sentir, de fato, como se eu fosse um daqueles jovens lá na década de 80, vendo filmes, né, slasher, os clássicos, no cinema pela primeira vez, né, então, assim, enquanto o primeiro, eu sinto aquela vibe mais parecida com o primeiro filme dessas franquias, né, tipo, como eu falei ali, Halloween, Massacre da Serra Elétrica, o primeiro filme, já esse segundo Terrifier, gente, eu consigo imaginar, né, que a sensação que eu tive ver esse filme no cinema, é provavelmente a mesma sensação que o pessoal tinha indo pro cinema pra assistir, né, Sexta-feira 13, parte 2, Sexta-feira 13, parte 4, Sexta-feira 13, parte 6, né, aquelas sequências, assim, que eram mais loucas, tinham as coisas mais surtadas acontecendo, ou então, por exemplo, né, as pessoas indo pro cinema pra assistir, Hora do Pesadelo 3, né, que tem aqueles guerreiros lá dos sonhos, né, que é aquela coisa que expande o universo do Freddy Krueger e tudo mais, sabe, essa foi a vibe de Terrifier 2, gente, eu achei esse filme muito incrível, eu acho que ele é como se fosse, assim, um slasher definitivo, né, o Damon Leone, ele basicamente faz uma celebração desse subgênero e ele exagera de tudo, sabe, ele é super ambicioso, super grandioso e ele basicamente faz um slasher épico, né, eu acho isso muito maravilhoso, gente, porque assim como, por exemplo, na fantasia, na ficção científica, normalmente a gente tem aqueles filmes, assim, a duração comum que a gente tem de filmes desse gênero é 2 horas, 2 horas e meia e de vez em quando a gente tem aqueles filmes que são épicos, né, que tem 3 horas, 4 horas, são super grandiosos, com vários efeitos especiais, né, muito exagero e é aquela coisa maravilhosa que eu amo, né, então a gente pode dizer, por exemplo, Avatar, o Caminho da Água que lançou agora, né, que tem 3 horas e 12 minutos, cheio de efeito especial, 3D, é coisa maravilhosa, Liga da Justiça de Zack Snyder, né, que é o maior época de super-heróis já feito, assim, na história do cinema, a trilogia, né, Senhor dos Anéis, do Peter Jackson, que é aquela coisa super grandiosa, incrível, né, que os filmes, a versão de cinema são 3 horas, a versão estendida é 4 horas, 4 horas e meia, então é aquela coisa, assim, muito ambiciosa, muito grandiosa, e eu senti que Terrifier 2 foi o equivalente a isso, sendo que no gênero do terror, né, inclusive normalmente nos filmes de terror, especialmente filmes slasher, né, os filmes, eles costumam ter, assim, 1 hora e 20 minutos, 1 hora e meia, né, aquela coisa, 70 e poucos minutos, 80 minutos, 90 minutos, essa é a duração comum de um filme slasher, mas esse filme aqui, gente, Terrifier 2, ele tem tipo 2 horas e meia, sabe, é um filme que é super grande, é super longo, é super ambicioso, e tem hora que eu ficava assim, meu Deus, como foi que esse cara fez esse filme, né, sendo uma produção independente, tendo pouquíssimo dinheiro, né, pra conseguir fazer isso aqui, só com o dinheiro que os fãs deram pra conseguir juntar ali, pra ter o orçamento do filme, e é uma coisa, assim, muito maravilhosa, gente, pense num filme que você sente em todos os momentos que ele é feito com paixão, e eu já falei isso aqui, que eu gosto muito, de obras de arte que são assim, né, que a pessoa faz realmente com amor, com paixão, e que não é apenas um produto, né, e Terrifier, de fato, gente, não é apenas um produto, essa franquia é feita por uma pessoa que ama muito o terror, que tem essa vontade de contar essas histórias, né, de aterrorizar as pessoas, e ele faz o possível, né, lutando ali com pouco dinheiro pra conseguir fazer a melhor versão possível dessa história e mostrar pro público, né, então eu acho isso muito legal, e você sente essa energia, essa essência, assim, esse amor, essa paixão pela história em tudo que você vê nesse filme. Mas, pra mim, uma das coisas que mais torna Terrifier 2, um filme tão incrível, é que diferente dos outros, que normalmente a estrela do filme era sempre o próprio assassino, né, o palhaço Art, ele era o foco do filme, sabe, e ele cometendo atrocidades e fazendo atos, assim, super violentos, ele era o foco, a gente ia lá pra ver o palhaço, né, o Art The Clown, mas aqui nesse filme, né, gente, a gente acaba conhecendo uma nova Final Girl, que é a personagem Sienna, que pra mim, gente, ela é uma das melhores Final Girls que eu já vi, assim, em filme, sabe, eu saí do cinema sentindo, essa moça aqui, ela é a sucessora de Sidney Prescott, de Pânico, sabe, ela é a sucessora de Laurie Strode, ela é a sucessora, né, da Nancy Thompson, né, que é a protagonista lá de Hora do Pesadelo, sabe, eu senti que ela foi feita nos mesmos moldes que essas personagens, do passado, ela é uma Final Girl completa, sabe, ela é uma personagem que ela tem muito carisma, sabe, que ela tem muita identidade, ela tem personalidade, ela é assim, ela luta de fato pra sobreviver, ela enfrenta o palhaço, né, ela tem uma história ali que é envolvente, e eu achei ela muito maravilhosa, gente, então, nesse filme aqui, por mais que a gente tenha, né, várias cenas de violência que são incríveis e grotescas, exageradas e sangrentas e ainda piores do que o que a gente vê em All Hallows Eve e do que a gente vê também no primeiro Terry Firenick, que já era horrível, aqui é ainda pior, né, tudo, o Demi Leandro, ele fala, vou fazer maior e vou fazer melhor, né, em todos os aspectos, e aí, por mais que tenha nessa violência que seja bem mais exagerada e eu gosto bastante de gore, de violência, tem vários momentos aqui nesse filme que tinha cenas que eu adorava, que eu tava, assim, com a imersão maravilhosa no filme e era cena que era tipo diálogo de personagens, sabe, não era cena de violência, não era cena do Arthur The Clown matando gente e eu achei isso incrível porque eu não imaginava que eu ia realmente, assim, me engajar tanto com os personagens dentro de um filme como esse, né, eu achei os personagens muito maravilhosos, né, gente, porque a gente não vai conhecer apenas a Sienna, que é essa Final Girl, mas a gente também vai conhecer a família dela, então tem o irmão dela, tem a mãe dela, né, o pai dela que já morreu, ele também tá envolvido ali na história porque tem alguma coisa no passado dele que acaba conectando, né, com o próprio Arthur The Clown, que parece que tem uma conexão ali entre a família dela e a existência desse palhaço assassino, né, aqui também começa a ser estabelecido uma coisa mais sobrenatural, do palhaço que eu achei bem interessante, mas enfim, além da Sienna e da família, a gente também tem as amigas da Sienna, o pessoal da escola, então todos os personagens que a gente vê morrendo aqui, ou pelo menos a maioria deles, eles têm uma função dentro da trama, eles têm uma relação com a protagonista, então você sente pena quando você vê os personagens morrendo, sabe, tem uma cena aqui, gente, que é uma das mais grotescas que eu já vi, mais violentas, mais exageradas e horríveis, que é uma das amigas da Sienna sendo assassinada, que é uma coisa assim, gente, horrível, eu fiquei assim, eu me arrepiei no cinema e olha que eu gosto de coisa violenta e pesada, mas eu achei que foi tão pesado que eu falei, meu Deus, que exagero, que agonia, sabe, que coisa horrível e eu amei essa sensação porque eu gosto de filme que me causa sensações de qualquer filme de terror, porque a gente sabe que terror, muitas franquias, a gente tem os estúdios que querem ganhar dinheiro fácil, né, então o filme de terror normalmente não gasta tanto dinheiro assim, então eles fazem 300 milhões de sequências que é só um produto ali feito por fazer, então às vezes a gente vê muito filme de terror, mas não sente realmente o impacto do que está acontecendo em tela, sendo que como o Demi Leone, ele está fazendo essa produção aqui que é independente, que é mais difícil, ele está fazendo com a paixão verdadeira, você sente sentimento por tudo que está presente ali no filme, sabe, então todo personagem que morre, você sente o impacto da morte dele, você sente pena que ele morreu, sabe, você fica engajado ali com a cena, com a violência que está acontecendo, isso é muito legal, gente, é muito aterrorizador, né, e falando sobre a questão que eu comentei, né, que aqui tem uns aspectos mais sobrenaturais, eu amei todo o world building, né, eu como uma pessoa que ama fantasia e ficção científica, eu adoro construção de mundo, né, e mitologias e regras e como coisas funcionam, e esse filme, gente, começa a estabelecer a mitologia do Art the Clown, eu achei isso muito maravilhoso, ele é um filme, né, sabe, tem várias coisas que são deixadas em aberto para a gente ter um terceiro filme de Terrify, que inclusive já está confirmado que vai acontecer, mas eu achei muito maravilhoso essa expansão, assim, do universo, gente, e é por isso que eu fiz aquela comparação com filmes, assim, com sequências clássicas do gênero slasher, como, por exemplo, Hora do Pesadelo 3, né, que tem Os Guerreiros dos Sonhos, e também, sexta-feira 13, parte 6, que a gente tem, né, o retorno do Jason, que o Jason tinha morrido e ele ressuscita, porque são filmes que têm esse aspecto mais sobrenatural, né, trazendo o personagem de volta, né, e construindo aquele mundo, expandindo aquele mundo, né, então aquela vibe que a gente tem da Nancy lá, no terceiro filme, né, de Hora do Pesadelo, que ela está se juntando com aqueles jovens ali da instituição psiquiátrica, né, eles vão lutar contra o Arthur the Clown, não sei o quê, é uma vibe meio assim que a gente tem nesse filme do Terrify 2, né, essa coisa do personagem realmente ir tentar descobrir sobre o vilão, a gente vai descobrindo informações, e aí vai ter aquela coisa, vai ser uma batalha épica, né, gente, eu não estava esperando que esse filme fosse ser tão épico e tão maravilhoso, mas eu amei muito, gente, inclusive, foi uma coisa assim, eu lembro que quando eu saí do cinema, eu pensei, eu não posso gravar vídeo sobre o Terrify agora e postar agora no meu canal, porque se eu falar do filme, falar que foi bom, e alguma pessoa que está vendo um vídeo aqui no meu canal quiser assistir, a pessoa vai ver o filme pirata, né, vai ver na internet, porque o filme não foi lançado no cinema, e eu não queria que vocês fizessem isso, gente, eu queria muito que vocês vissem esse filme no cinema, eu sei assim, que cinema não é acessível para todo mundo, então, eu não vou julgar você ver em casa, obviamente, eu falo assim, cinema é distante, às vezes você não tem dinheiro, você está focando nos seus gastos, nas coisas mais, como é que posso dizer, mais necessárias da vida, tipo alimentação, saúde, moradia, você não está podendo gastar com entretenimento, eu entendo, nesse sentido, você não ir para o cinema, mas o que eu falo aqui, gente, se você é ali, classe média, que está de boas, você tem suas necessidades básicas garantidas, e você tem um dinheirinho ali para o seu lazer, invista esse dinheiro para ver Terrify 2 no cinema, porque a experiência de ver esse filme aqui no cinema é uma coisa muito maravilhosa, eu vi ele aqui, gente, no Canadá, num cinema, que era um cinema meio independente, meio diferente, não era um cinema mais popularzinho, mais moderno, que normalmente eu vejo filmes, era um cinema mais diferentão, e só tinha fã de terror, gente, a minha experiência foi incrível, sabe aquela cena que a gente tem no filme de Pânico, Pânico 2, que vai ter a estreia do filme Stab, que é apunhalado, afacado, às vezes eles mudam a tradução, mas é aquele filme dentro do filme que a gente tem na franquia Pânico, e aí tem toda aquela cena do cinema, e aí está todo mundo super ansioso para ver o filme, todo mundo gritando, não sei o que, o filme vai começar, vai começar ali o Stab, e aí todo momento que tem ali um susto, uma morte, não sei o que, todo mundo fica ali animado, todo mundo grita, todo mundo bate palma, essa foi a minha experiência assistindo o Terrify 2 nos cinemas, gente, porque o cinema só tinha fã de terror, era todo mundo que estava ali realmente apaixonado por horror, por essa coisa assim, grotesca, ver a beleza dentro da arte mais violenta, mais negativa, de ver algo positivo dentro da negatividade, eu acho que terror tem muito disso, e foi exatamente esse público que estava comigo no cinema quando fui ver Terrify 2, eu achei incrível, é uma experiência que eu queria muito que todos vocês pudessem ter, era um público que realmente estava engajado com o filme que a gente estava assistindo, o pessoal ria, o pessoal batia palma, o pessoal gritava, mas também não era uma coisa aleatória e bobagem de ficar falando besteira durante o filme, não era isso, era realmente uma vibração legal, todo mundo está animado por ver aquele filme, e eu acho que eu nunca me senti tão feliz e tão bem tendo a experiência de cinema, a experiência de você estar ali na sala com outras pessoas, eu acho que cinema é isso, a magia do cinema é isso, está todo mundo ali naquela sala na escura, olhando para a tela, e todo mundo experienciando o filme juntos, e tendo aquelas sensações e aquelas reações todo mundo junto, eu achei gente que foi uma coisa maravilhosa, eu sei que algumas pessoas às vezes reclamam, quando tem gritaria, não sei o que, a pessoa não consegue entender, dá para entender sim, eu achei que o público estava na minha sala, eles eram animados, tinha barulho, mas dava para entender o filme, eu digo isso especialmente porque o filme era sem legenda, todo em inglês, e inglês, por mais que eu saiba inglês, até porque eu estou aqui no Canadá, não é minha língua nativa, então às vezes eu tenho uma dificuldade e outra, e mesmo assim eu entendi o filme, mesmo com o pessoal gritando, batendo palma, então não foi algo que atrapalhou, foi algo que só melhorou, achei que a experiência foi incrível, era realmente assim, todo mundo muito engajado, e foi legal, quando eu cheguei na sala, eu sentei ali na cadeirinha que eu tinha comprado o ingresso, e aí eu cheguei um pouco antes do filme começar, e aí quando foi surgindo outros fãs de terror, as pessoas que sentaram do meu lado, começaram a conversar comigo, conversar de terror, aí eu comentei sobre o primeiro Terrifier, que tinha uma menina do meu lado, que ela falou que ela não tinha conseguido ver o primeiro Terrifier, mas ela veio porque a namorada dela adorava e falou para ela assistir, ela ficou, ai meu Deus, eu não sei a história, aí eu comecei a explicar um pouquinho para ela a história do primeiro filme, eu lembro que a gente estava em dúvida, pensando, mas será que vai ser uma continuação com muita ligação ou vai ser uma história totalmente diferente, e aí eu falei, eu acho que pode ter ligação, e de fato tem ligação, porque a cena final do primeiro Terrifier é a cena inicial desse segundo Terrifier, então os filmes são muito conectados, e eu amei, porque como eu tinha visto o filme um atrás do outro, foi super legal, porque estava tudo muito fresco na minha memória, eu amei, e acabou funcionando bastante aquela questão do world building, porque tem muitos elementos do primeiro filme, que são retomados no segundo, que começam a fazer mais sentido, no segundo filme, então assim gente, incrível, eu não sei nem como explicar a experiência de ver esse filme, eu acho que todos vocês deveriam ver, se você gosta de Final Girls, interessante, aquela personagem feminina que luta, que batalha, que está ali, realmente querendo sobreviver, querendo proteger as pessoas que ela ama, enfrentando o mal, você vai amar esse filme, porque a cena é incrível, se você gosta de terror, daquele que é bem grotesco, bem exagerado, bem violento, com muito sangue, com muita coisa horrível acontecendo em tela, você vai amar aqui, porque também, os efeitos práticos das cenas de violência são pesadíssimos, e muito melhor do que qualquer CGI, sabe, CGI você não sente de fato a verdade da violência do jeito que você sente aqui nesse filme, se você gosta de world building, criação de mundo, mitologia, regras sendo estabelecidas, você vai amar esse filme, então assim, assista, simplesmente assista a Terrifier, e se for possível, veja no cinema, sabe, se você tem dinheiro para ir no cinema, se tem um cinema perto de você, e o filme está em cartaz perto de você, não seja burro, sabe, porque se você tem a oportunidade de ver um filme desse no cinema, e você vê em casa, você está sendo burro, sinceramente, eu digo mesmo, porque tem filme que, como eu falei, eu entendo que tem gente que às vezes não tem essa acessibilidade, não consegue ir para o cinema, e isso eu aceito de boas, mas se você tem a oportunidade de ir para o cinema, e você perder a oportunidade de ver esse filme, gente, você está sendo besta, sabe, sério, vai ver no cinema, se você tem amigos que gostam de terror, chama os seus amigos que gostam de terror, sabe, tenha uma experiência em conjunto com todo mundo, é um filme que é bastante surpreendente, tem muito tipo porrada e bomba, não de forma literal, até literal também tem, tem tiro aqui, mas tipo, é um filme assim que é muito agitado, que é muito grandioso, e maravilhoso, gente, eu me apaixonei muito pela franquia Terrifier depois de ter assistido o segundo filme, eu já estava apreciando ali All Hallows Eve, já tinha gostado, o primeiro Terrifier, eu já tinha sentido ali que tinha uma coisa muito especial, me lembrava clássicos, mas aí, esse segundo filme, gente, para mim, estabeleceu Terrifier como a grande franquia slasher do momento, né, e tudo isso, eu tenho que lembrar para vocês, gente, uma produção independente, isso é uma coisa assim muito maravilhosa, especialmente porque esse segundo filme, ele fez bastante bilheteria no cinema, né, apesar de não ter passado em todos os cinemas, né, não ter sido distribuído no mundo todo ao mesmo tempo, né, por isso que aqui no Canadá eu vim em outubro, e aí no Brasil só está lançando em dezembro, né, porque a distribuição do filme é mais complicada, porque não tem um estúdio grandioso por trás, né, do filme, mas o Damon Leone, todo o pessoal que trabalha com ele, toda a equipe, fez o melhor deles, né, para conseguir lançar esse filme da melhor forma possível, né, para fazer com que as pessoas tivessem acesso a esse filme, e eu acho incrível, sabe, eu acho que esse filme é uma vitória para artistas independentes, né, para eles sentirem que eles podem sim ser apoiados, que eles podem colocar a cara a tapa e tentar fazer a coisa que ele tem vontade de fazer, sabe, eles vão sim conseguir um público, eles vão sim conseguir ter sucesso, vão sim conseguir agradar, né, então assim, é maravilhoso, gente, Terry Fire 2 é um filme assim que todo mundo pra mim tem que assistir, todo mundo deve amar, quem não gosta do Terry Fire, já fica meio, não sei se eu confio no gosto dessa pessoa, não, essa pessoa não tem bom gosto, porque ele é maravilhoso, né, a duração, como eu falei, é incrível, adoro história longa, adoro história épica, grandiosa, e basicamente é isso, né, gente, que eu tinha para falar para vocês, eu só vou ficar repetindo que o filme é maravilhoso, incrível, então vou ficar o vídeo enrolando, né, então vou terminar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, gente, eu sei que demorou, eu queria ter feito de outra forma, eu queria ter feito um vídeo para cada filme, mas infelizmente não rolou, né, e apesar disso, assim, em 2022, teve várias coisas que eu queria fazer no canal que eu não consegui fazer, mas ainda assim, o que eu consegui fazer, eu gostei, sabe, eu acho que foi um ano bom aqui para o canal, teve vários conteúdos legais, né, eu consegui falar sobre várias coisas que eu gosto, teve coisa de Avatar, teve coisa de Terror, né, teve coisa assim, de outras franquias, né, de lançamentos no cinema, então foi um ano assim, que eu realmente fiz bastante coisa no canal, e apesar de de vez em quando eu ficar com certa insegurança, assim, e senti que eu não fiz o meu melhor, né, parando para pensar, assim, com certa distância, analisando, eu acho que foi um ano legal aqui no canal, né, então teve conteúdos legais aqui no canal, então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, o canal durante esse ano, caso você já seja inscrito, se você não é inscrito ainda, você está me conhecendo por esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, a gente tem muito conteúdo legal, também estou planejando várias coisas para 2023, né, e eu falo aqui não só de Terror, mas também de outros gêneros e outros assuntos, né, tudo relacionado, assim, a filme, cultura pop, eu gosto, eu comento aqui no canal, né, então eu tenho certeza que você vai gostar, e é isso, né, gente, deixo vocês por aqui, até mais!